Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Se nós conhecêssemos uma pessoa que fosse super legal, uma pessoa que é muito legal, muito divertida, simpática, que está sempre de bom humor, que está sempre contente com a vida e, além do mais, é uma pessoa inteligente, além disso, ela é bonita, além disso, é rica, difícil encontrar tudo isso junto. Uma pessoa, e além do mais, nos ama e fala, eu faço tudo o que você precisar, estou à tua disposição. Tem todas essas qualidades e ainda nos ama e quer fazer o que for necessário para a nossa vida. Então, eu diria que é super fácil ficar atraído por uma pessoa assim. Não tenha, digamos, nenhuma obrigação de gostar. Falar, meu Deus, está bom, então eu tenho que gostar dessa pessoa também. Já que ela é bonita, legal, rica, inteligente, simpática, divertida, gosta de mim. E você fala, cara, não tenho que fazer nenhum esforço para isso. É algo meio que natural sentir uma atração por alguém com tantas qualidades e que gosta de nós. Então, essa ideia é para pensar no amor de Deus. Deus tem tudo isso daqui de qualidades e muito mais. Deus é a pessoa mais inteligente que existe no mundo, Deus é a própria inteligência, é a pessoa mais bonita que existe no mundo, é a própria beleza que existe no universo inteiro, de todos os tipos de beleza, saiu de Deus, não é a beleza? Ele é a própria riqueza, todos os dons que existem no mundo procedem de Deus nosso Senhor. Toda a alegria que existe no mundo procede de Deus. E esse Deus nos ama a ponto de ter se feito homem por nós, ter morrido na cruz por cada um de nós, ter ressuscitado, vencido a morte, por ele ter ficado na Eucaristia, ficar aqui presente no Sacrário junto de cada um de nós. Então, ao pensar no amor de Deus, nós não deveríamos nos sentir atraídos quase que naturalmente por esse amor, sem ter que fazer grandes propósitos. Falta bom, então agora eu vou fazer o propósito de amar a Deus, de rezar mais, de fazer mais penitência, quase como se fosse uma coisa meio chata, desagradável. Tenho que fazer isso. Imagina, uma pessoa que nos ama, vocês que são mulheres, um homem maravilhoso, um príncipe, encantado, rico, inteligente, legal, não sei o que, que gosta de vocês, e vocês falam, ah, tá bom, vou fazer o propósito de gostar dele. Não tem que fazer propósito nenhum. Então, pensa na... se o nosso relacionamento com Deus não está visto de uma certa maneira meio de... não sei, meio como algo dolorido, algo cansativo, algo difícil de se realizar. Quanto que eu amo a Deus? Se eu sinto atraído pelo amor de Deus, é o amor que Deus tem por mim e o amor que eu sinto quase naturalmente por Ele, é o que me faz agir, me faz tomar as decisões que eu tenho que tomar na minha vida? Ou é só uma consciência de um dever que eu tenho que cumprir, né? Imagina Jesus passando e chamando os apóstolos, falar, vinde após mim, deixar tudo, seguir-me, e o pessoal, está bom, vai, me escolheu. Oh, dureza! Fala, não, eles estavam felizes porque Jesus olhou para eles e escolheu e deixaram tudo para seguir Cristo. Porque viram a beleza, a bondade, a maravilha de Cristo nosso Senhor. Eu, quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu devo me não sei fazer alguma coisa por Deus, por exemplo, é por amor a Ele que eu faço? Ou é por por outras razões? Pensa, cada um pensa no próprio cristianismo, na própria na própria vida religiosa. Por que que eu faço as coisas? É por medo de Deus? Ou é bom fazer? Porque depois tem inferno, vai que eu vou para o inferno, né? Então, vamos garantir, vamos fazer as coisas direito para não ser castigado. Não entrou ainda muito no clima de amor, não é uma pessoa que está assim, que faz as coisas só para fugir do perigo do inferno. Ou outros que fazem as coisas muito mais preocupados com a opinião dos outros do que com Deus. Deus me ama, é todo poderoso, dá sua vida por mim, mas eu estou mais preocupado aqui que vão pensar. se eu faço isso, se eu faço aquilo, não pegou bem o que eu fiz, o que eu falei, eu fico meio preocupado, esqueço do amor de Deus. Ou busco mais o meu egoísmo, o meu prazer, as minhas coisas, a minha satisfação do que a vontade de Deus. Então, vamos pensar nisso, esse é o tema do nosso recolhimento, se nós nos sentimos na vida do dia a dia, na vida cotidiana, atraídos pelo amor de Deus. E para isso, eu queria que nessa primeira meditação, nós considerássemos uma parábola, talvez a mais conhecida de Jesus quase, que é a parábola do filho pródigo, porque lá tem duas atitudes diante do amor do pai. O pai é super amoroso, o pai cuida dos filhos, o pai dá liberdade para os dois filhos, o pai perdoa os filhos, o pai quer que os filhos participem da festa, quando aquele filho mais novo volta. Então, ele é uma imagem da misericórdia infinita de Deus para conosco. Esse é um pai que ama. e depois tem as duas atitudes dos filhos. Lembra? Um que fica, que vai embora e quer o seu prazer e o outro mais velho que fica trabalhando em casa, mas sem perceber a grandeza do amor do pai. Então, vamos pensar nesses dois filhos, ver se não tem algo parecido assim na nossa vida, se a gente não se comporta como um dos dois. Então, o filho mais novo, ele diz não ao amor de Deus, ao amor do seu pai e se afasta dele, porque ele está mais apegado ao seu prazer. Lembra, fala assim, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o filho mais novo disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe e o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Tinha o amor do pai, mas ele não quer viver dentro daquele amor, ele quer curtir a sua vida, quer satisfazer os seus prazeres, suas necessidades. Olha só o que ele fala, ele fala, pai, dá-me, dá para mim, quero pensar em mim, dá para mim a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles, pegou a parte dele e deu para ele, para esse filho mais novo. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, ele falou, agora já é meu isso daqui, porque meu pai me deu e partiu para um lugar distante e ali esbanjou tudo. Então, os dons, os bens são do pai. Ele vai falar, pai, eu quero para mim a minha parte, e o pai dá. Então, ele fala, agora é meu isso daqui. E o que ele faz com isso? Joga fora, gasta tudo. usa os bens que eram do pai, pega para ele para viver longe do pai. Então, acho que isso daqui faz a gente pensar que as coisas que eu tenho, as características que cada um de nós tem, são dons de Deus. Deus nos deu, nos concedeu e a gente às vezes usa para o nosso prazer, usa para viver longe do pai. vamos pensar nisso, em que situações da minha vida eu me comporto assim como esse filho pródigo, o filho mais novo da parábola. Quais os presentes que cada um de nós vá pensando, vá conversando com o Senhor nessa manhã de recolhimento? Senhor, quais os presentes que você me deu, quais os dons que você me concedeu e que eu uso para mim mesmo, que eu falo que ele menosprezou, que ele esbanjou tudo, recebeu, esbanjou tudo, gastou e ficou sem. Por exemplo, pensa no dom da saúde que a gente tem. Ele pode ter mais ou menos saúde, mas o fato de termos chegado até aqui é sinal de que alguma saúde a gente tem. O que eu faço com ela? Aproveito a minha situação saudável para procurar minha vontade, para fazer o meu prazer? Às vezes quando a gente está doente, a gente lembra mais de Deus. Isso daí é desde pequeno, quando eu era criança e ficava com gripe. Vocês sabem que gripe para homem é a pior coisa que existe no universo. Isso daí já é conhecido, sabido isso daí. Vocês não têm a menor noção do que é um homem com febre. Vocês podem pensar na maior dor que existe no mundo. Não existe o pior sofrimento que um homem com febre. Por isso que a gente fica paralisado e não consegue fazer nada quando está mal. Mas eu lembro que quando eu ficava com febre e era pequeno, era só então que eu falava como é legal estar bem de saúde. Quando a gente está bem de saúde a gente nem percebe. Esquece. Estou tocando a vida. Esqueço do pai. Estou com a saúde, o dom que o pai me deu e eu saio por aí para curtir a minha vida, procurar o meu prazer, fazer as minhas coisas. tal saúde. A fé que Deus nos deu. Deus nos fez às vezes nascer numa família cristã já ou então nos deu uma luz da fé depois sem merecimento nosso. Como que eu cuido disso da fé? Tem gente que às vezes viveu tão longe de Deus, longe da fé e depois descobre a beleza de Deus que fica maravilhado, fica impressionado com a bondade de Deus, com a beleza de Deus e a gente às vezes por estar já desde pequeno vivendo perto de nosso Senhor a gente não repara na maravilha de nosso Senhor. A família que nós recebemos. Tanta gente que tem tantos problemas na família, cada um de nós tem os seus problemas, as suas coisas que gostaria que fossem diferentes, mas eu agradeço a Deus esse dom que me deu e cuido bem da minha família, a inteligência que cada um de nós tem. Eu uso a minha inteligência para o bem, para fazer a vontade de Deus ou uso para as minhas coisas, para o meu prazer, para a minha satisfação, para a minha glória? Eu gosto que as pessoas vejam que eu sou inteligente, que eu sei fazer as coisas. Existe uma vaidade intelectual muito grande ali nossa. Tem gente que não usa esses dons ou usa só para a própria glória, para o próprio prazer e foi o que aconteceu com esse com esse menino, o irmão mais novo, o filho pródigo que gastou todos os seus bens e depois percebeu que ele não estava fazendo a vontade que estava ficando sem sentido a sua existência. Gastou tudo, viveu dissolutamente e depois fala que naquele país, no lugar onde ele estava, veio uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Uma grande fome quando a gente está longe de Deus e a gente passa necessidade. Até que chega um momento que ele fala nesse menino ou esse rapaz ele fala eu tenho eu tenho tudo eu teria tudo na casa dos meus pais os empregados da casa do meu pai tem de tudo e eu aqui morro de fome eu já sei o que eu vou fazer eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer e vou falar para ele pai trata-me como um dos teus empregados então ele cai em si e repara no pecado e volta para Deus é um voltar para o amor lembra? A gente tinha falado de sentir atraído pelo amor de Deus agora esse daqui volta para o amor do pai e chegando lá ele encontra a grandeza a maravilha do amor que ele não consegue nem dizer essa frase direito ele quer dizer pai não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus empregados mas o pai nem escuta sai correndo ao seu encontro o abraça o beija coloca um anel no dedo sandálias nos pés mata o novilho gordo para comemorar se a gente fosse pensar com calma o pai parece até meio meio injusto meio tonto não é que fala pelo menos tudo bem depois ele vai o filho passou longe um tempão voltou eu vou te falar umas verdades agora aqui senta aí que você vai ouvir depois a gente faz festa se quiser mais para frente mas primeiro você vai ouvir o que eu vou te falar eu tenho umas verdades que tem que ser dita aqui não é? seria o natural parece que é isso daí dizia um comentarista dessa passagem da Sagrada Escritura que falou talvez se ele fosse seguir a lei é muito forte se ele fosse seguir a lei ele teria que matar o filho e não o novilho gordo para fazer a festa mas olha só o cara eu falei o que é isso esse comentarista está louco aí o cara exagerou mas aí ele cita Deuteronômio 21 fala se alguém tiver um filho desobediente e rebelde que não quer atender a voz do pai nem da mãe e mesmo castigado se obstinar em não obedecer os pais o conduzirão aos anciãos da cidade até o tribunal local e lhes dirão este nosso filho é desobediente e rebelde não quer obedecer a nossa voz é devasso e beberrão então todos os homens da cidade o apedrejarão você fala cara que dureza não para mas se for para seguir a lei esse homem não está cumprindo o que ele deveria fazer os sábios talvez do povo não aprovariam o comportamento do pai ele fala não filho rebelde aprontou tudo você deu todo o seu dinheiro ele gastou todo o seu dinheiro ele tem que receber uma punição à altura talvez o o pai daquela maneira como chegou até uma coisa dizem que era até uma uma como se fala uma atitude de certa falta de compostura do pai porque o pessoal sábio inteligente não corria cara eu sou sábio você imaginou o sábio do oriente correndo por aí desesperado atrasado não existe está sempre na paz na calma caminhando compassadamente e esse homem sai correndo atrás do filho se tinha aquelas túnicas longas talvez tivesse que arregaçar a túnica sair correndo naquela coisa feia se é um senhor não faz isso que é feio até esteticamente mas ele não quer nem saber porque ele ama está disposto a dar sua vida pelo seu filho o filho deve ter se assustado e se sentido indigno de tanto amor do pai para com ele então mas imagina que depois disso um filho que tivesse passado por isso ele deveria falar eu nunca mais vou sair da casa do meu pai é tanto amor que ele tem como é que ele pode ter me perdoado eu não merecia o perdão desse jeito ele me perdoou então assim acontece o deveria acontecer conosco cada vez que a gente se confessa pensar tantos pecados que nós já fizemos na nossa vida vamos lá confessamos o padre da absolvição e fica tudo perdoado e se faz uma grande festa como se fosse fazer vou te dar um anel no dedo sandália nos pés vou matar o novilho para comemorar festejar alegrar porque meu filho estava morto e voltou a vida nós nos sentamos assim muito amados por Deus que nos perdoa quantas vezes a gente já confessou quantas vezes tivemos que recorrer ao amor do pai todas as vezes ele fala eu te absolvo eu te absolvo não deveria me sentir mais atraído por esse amor de Deus para comigo depois vem o outro irmão o filho mais velho que é um outro estilo talvez seja um estilo nosso de vez em quando de gente que é cumpridora dos deveres de quem procura se comportar bem quem procura fazer a vontade de Deus sempre mas que é um trabalhar para o pai porque tem que trabalhar porque eu sei que o certo é fazer assim pode ser mais o nosso estilo talvez então diz assim a parábola meu filho mais velho estava no campo ao voltar já perto de casa ouviu música e barulho de dança então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo chamou um dos que estava por lá um dos criados na entrada da casa e ele respondeu é teu irmão que voltou teu pai matou o novilho gordo porque recuperou seu filho são e salvo mas ele ficou com raiva e não queria entrar porque ele talvez como esses os sábios de Israel falam não está certo isso o cara que só a pronta ele não pode fazer festa para ele tem que passar um corretivo duro firme porque ele não está se comportando como deveria se comportar ele ficou com raiva e não queria entrar então aí eu penso às vezes também se eu fosse o pai na hora está lá na festa meu filho voltou aí chega outro irmão e fala não vou entrar eu ia falar não entra vai embora sai daqui quer fazer agora eu fico com graça para o meu lado está todo mundo em festa todo mundo comemorando todo mundo festejando e você vem com essa cara emburrada não é que dá para mim dar um pouco de raiva desse cara apesar que eu já tomei bronca de falar isso porque duas vezes já que eu falei isso depois da meditação eu compreendo esse cara eu também não ia entrar nessa festa não porque ele está certo esse irmão que aprontou lá que está errado então já então mas beleza então mas daí o pai saindo insistiu com ele para que o pai saiu e foi entra aí deixa disso vamos entrar para a festa está todo mundo feliz aí para de reclamar vamos lá vamos lá ele porém respondeu ao pai eu trabalho para ti há tantos anos jamais desobedecer qualquer ordem tua e nunca me desse um cabrito para eu festejar com meus amigos sabe o cara eu falo estou fazendo tudo certo e dá tudo errado para mim nunca tenho nenhum consolo nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos mas quando chegou esse teu filho nem é irmão dele mas esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas matas para ele o novilho gordo não sabe ele está trabalhando para o pai mas esperando alguma compensação uma retribuição não é assim não é assim as vezes a nossa vida Senhor perdão pelas vezes que eu fico fazendo as coisas por você mas esperando que você já me pague nessa vida alguma coisa você já me dê uma paz uma tranquilidade uma alegria um dinheiro o que for está trabalhando junto com o pai mas não percebe o amor do pai lembra o título do recolhimento atraídos pelo amor de Deus ele não está atraído ele está vivendo dentro do amor de Deus mas não está percebendo o amor então o pai lhe disse filho tu está sempre comigo e tudo que é meu é teu toda a minha vida como faz Deus conosco toda a vida dele nos dá no batismo nos sacramentos a gente tem uma vida divina então para que nós nos examinemos eu eu trabalho por trabalhar como esse irmão mais velho faço as coisas porque tenho que fazer só por obrigação para cumprir e perco também a noção do amor do pai de como é bom viver com com Deus há quanto tempo nós somos cristãos cada um com a sua história a sua condição há quanto tempo nós somos cristãos e há quanto tempo nós não fazemos as coisas do cristianismo por amor mas só porque tem que fazer domingo tem que ir à missa tem que ir à missa nem penso muito tem que ir à missa pronto cumpri fui à missa já resolvido não deveria viver com amor sentindo mais a proximidade de Deus esse irmão ele vive dentro de uma regra de cumprir as coisas sem precisar de tua vontade sem jamais desobedecer uma ordem tua estou trabalhando para ti há tantos anos mas recrimina o outro que não vive assim desse jeito que não vive como ele cumprindo as regras como ele cumpre e não é que a gente pode ter muito disso eu estou a vida inteira aqui firme no cristianismo católico firme indo à missa sempre não vai deixar entrar no céu outros caras que não estão fazendo isso sabe peraí eu estou fazendo as coisas certas eu vou organizar quem é que Deus vai salvar e quem é que não vai salvar quem que ele pode amar e quem que ele não pode como se fosse coisa minha eu mereço o céu pelas minhas obras às vezes é assim tem muita gente que vive dentro de uma regra para se sentir seguro e quer colocar todo mundo dentro dessa regra e atropela as pessoas coloca a regra está acima de tudo por exemplo só para falar uma regra que nós acabamos de falar é um mandamento da igreja que a gente deve ir à missa todos os domingos participar com amor da missa todos os domingos é muito bom todos os dias etc mas a lei da igreja diz participar da missa todos os dias e aí eu fico em cima a pessoa não foi na missa não foi na missa mas não percebo se ela estava doente tinha filho para cuidar que não teve como sair que ela estava indo e quebrou o carro no meio do caminho e aí ela teve que trocar o pneu chamar o mecânico e perdeu a missa para mim é tudo igual não foi na missa não foi na missa eu quero o cumprimento da regra ou eu conheço as pessoas esse irmão mais velho ele fala eu quero o cumprimento da regra o cara foi embora deve ser castigado não pensou todo o processo interior que o irmão passou para se converter para perceber que fria que ele tinha entrado não tem lugar para o arrependimento na vida desse irmão mais novo perdão do irmão mais velho e o pai sempre demonstrando amor não fica bravo nem com o filho mais novo nem com o filho mais velho até essa frase que aparece isso eu não sabia descobrir agora quando estava preparando essa meditação o pai saindo insistiu com ele insistiu não é um insistiu ruim vamos lá você tem que fazer isso dá bronca mas a palavra no original insistiu é paracalel que é falar junto falar do lado e tem sentido de exortar de incentivar mas sobretudo também de confortar consolar então o consolador é o paráclito que vem da mesma palavra paráclito espírito santo paracalel então é como se o pai fizesse um papel de espírito santo eu estou do teu lado eu te conforto eu te consolo eu te consolo vamos vem vamos entrar na festa vem comigo aqui vamos perdoar o teu irmão eu entendo que você está bravo que você está chateado você não gostou desse negócio estou te entendendo eu compreendo mas tu está sempre comigo e tudo que é meu é teu vamos festejar vamos entrar para a festa a parábola termina aqui tem gente que fica inventando coisas de parábola eu não gosto quando invento eu falo assim porque que ele abandonou porque que o filho mais novo se perdeu porque não tinha mãe ele quem falou que não tinha mãe uma parábola Jesus contou não quis contar se tinha mãe ou não tinha mãe então se nós temos nossa senhora então o pessoal inventa umas coisas então agora pode ter gente que faz teoria para mim ele entrou na festa porque ele foi convencido não, não, não para mim ele continuou com o coração duro e não entrou cara, é parábola Jesus parou aí a história então é porque precisa parar aí não precisa imaginar o que mais aconteceu mas coloquemos nós nessa situação eu sou como filho mais novo que está procurando os dons do pai tudo que ele me deu inteligência saúde família fé para o meu prazer para o meu gosto não deveria olhar para ele e voltar para viver junto com o pai ou eu sou como filho mais velho que tem tudo estou trabalhando com o pai tudo que é meu é teu mas eu estou apegado a uma regra tem que fazer isso tem que se comportar assim e sou duro com os outros julgo eu sou o inquisidor dos meus irmãos então para que nós meditemos nisso junto com nossa senhora vamos falar vamos falar agora na próxima meditação da pessoa que melhor foi atraída que mais se sentiu atraída pelo amor de Deus que é Maria Santíssima então que ela nos nos ajude a não ser como nenhum desses dois filhos eu quero ser um filho como Jesus Cristo que cumpre sempre a vontade do pai dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada São José meu pai e senhor meu anjo da guarda intercedei por mim amém amém